1, 2, 3 Como eu gosto de você, meu cavalinho querido Uau, João Pedro! Que cavalinho legal esse! Eu quero brincar com ele! Eu posso? Não posso! Sabe por quê? Por quê? Porque eu acabei de comprar Mas nem uma voltinha! Não, não, não Ah, tá bom! Ai, eu queria tanto brincar com o cavalinho do João Pedro Já sei! Uau! Maria, que cavalo bonito! Eu posso dar uma voltinha nele? Sabe o que é, João Pedro? Eu acho que você não vai poder andar Porque eu acabei de comprar o cavalinho! Sabe como é, né? Ah, eu queria tanto andar no cavalinho da Maria Clara Agora sim, meu bebê sou eu! Yeeey! Maria Clara, você quer andar um pouquinho no meu caminhão? Que caminhão lindo! Mas é claro! Uau! 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 É sério? Eu posso andar? Sim, claro! Tá bom! Agora sim, eu pego o cavalo dela Tchau, Maria Clara! Você pode brincar bastante! Tchau, João Pedro! Agora eu que vou brincar no cavalo da Maria Clara Nossa, João Pedro! Nossa, João Pedro! Seu caminhão é de... João Pedro! Você tá no meu cavalo! Não, não! João Pedro! Saia já do meu cavalinho! Tá bom! Ai, amigão! Voltei! Agora eu que vou andar com você! Yeeey! Esse carrinho da Maria Clara não vai me desistir! Maria Clara Rosa, quero dar uma voltinha no meu carro! Uau! João Pedro, que carro lindo! Esse é o seu carrinho! Sim, esse é o meu carrinho, meu povo! Uhul! Sabe quem poderia andar? Quem? Claro que você! Eu! Cavalinho amigo, espere que daqui a pouco eu volto! João Pedro, você pode dar uma olhadinha no meu amiguinho? Sem andar, por favor! Sem andar, né? Com certeza! Calma, Maria Clara! Você pode brincar muito! Ah, não me esqueça! Eu não vou brincar no seu cavalo! Vou cuidar direitinho dele! Tá bom! Se você tá falando, eu vou confiar! E aí? Eu vou brincar! Agora sim, eu vou brincar com você! Uhul! Ip! E aí? Espera! Já tá na hora da comida do meu cavalinho! Oh, não! Oh, não! João Pedro, o cavalo é meu! Eu te dou a comidinha pra ele! Você falou que não ia brincar com ele! Você não está tendo uma cama, Maria! Agora você não deixou eu brincar com o seu cavalinho! Mas você também não deixou eu brincar com o seu cavalinho de madeira! Maria Clara, nós dois estamos errados! Amigos brincam juntos e amigos dividam os brinquedos! É verdade, João Pedro! Você tem razão! Me desculpa por não ter dividido o meu brinquedo com você! É claro que desculpa por não ter dividido o meu brinquedo com o seu cavalinho de madeira! Então, vamos brincar juntos e os brinquedos! Maria Clara é MC divertida, é vendedora de algodão doce e ajuda a sua amiga! Oi, Jéssica! Por que você está triste? Vamos brincar? É sério! Eu tenho a minha bicicleta! A gente pode andar na rua! Ah, Maria Clara, você tem a sua, mas eu não tenho nem bicicleta, nem motinha, nem carrinho! Eu queria tanto! Que peninha! Galerinha, tive uma ótima ideia! Jéssica, espere aí que eu já volto, tá bom? Tá bom! Olha o algodão doce e o algodão doce! Feito na hora! Olha o algodão doce! Quem vai querer comprar o algodão doce? Eu escutei o algodão doce! Eu quero! Olha o algodão doce! Oi, Maria Clara! Oi, Henrique! Eu quero um algodão doce! É pra já! Amarelo e yellow! Uau, eu adoro algodão doce! Prontinho! Aqui está! Obrigado, Maria Clara! Deixa eu experimentar, né? Hum, uma delícia! Quanto foi? Henrique, na verdade, não tem preço! Eu tô vendendo algodão doce pra ajudar a minha amiga Jéssica! O que aconteceu com ela? É porque eu quero dar uma motinha pra ela pra gente brincar muito nas férias! Ah, entendi! Então, aqui pra você! Espero que ajude! Isso tudo! Sim, Maria Clara! É uma boa causa, né? É! Ajudar os amigos é muito importante! Esse dinheiro já vai pro meu cofrinho! Ah, não se esqueça! Não exagere no doce! Não vai ficar com uma dor de barriga! Pode deixar, Maria Clara! Tchau! Tchau, tchau, Henrique! Muito obrigada! Bom de sempre! Prontinho! Agora é só chamar mais clientes! Olha o algodão doce! O algodão doce! Tá na hora do algodão doce! Olha o algodão doce! O algodão doce! Peraí! Algodão doce? Eu adoro algodão doce! Olha o algodão doce! Vem pra cá! Oi, Maria! Você está vendendo algodão doce agora? Na verdade, eu tô vendendo só hoje! Pra comprar um presente super legal pra minha amiga Jéssica! Ah, entendi! Mas o que você quer comprar pra ela? Eu vou comprar uma motinha certa pra ela! Porque nós estamos de férias e queremos nos divertir muito! O que você acha? Mas, Maria! Será que você vai conseguir? Uma moto é muito cara! Com falta de vontade, a gente consegue tudo que a gente quer! Eu quero de morango! Pode deixar morango saindo bem rapidinho! Uma, duas, três! Prontinho! Aqui está! Muito obrigado, Maria Clara! Quanto que é? Quando é pra ajudar uma amiga? O quanto que você puder! Olha, você deu sorte! Eu tenho 105 reais! Toma! Uau! Muito obrigada! Hum, desse jeito eu vou conseguir ajudar a Jéssica rapidinho! Ah, não se esqueça! Não coma muito doce! Entendeu? Pode deixar, Maria Clara! Boa sorte! Tchau! De nada! Volte sempre! Opa! Esqueci que eu ia ficar só hoje! Mas, quem sabe eu não volto outro dia! Tô gostando de ser vendedora de algodão doce! 205 reais! Que demais! Agora eu vou chamar o próximo cliente! Olha o algodão doce! O algodão doce! Temos várias cores! Olha o algodão doce! Oi, filha! Uau! Você tá vendendo algodão doce? Sim, mamãe! Eu tô vendendo algodão doce pra comprar um super presente pra Jéssica! Entendi! Que ótimo, amiga, você é, hein? Eu vou querer, então, um de... Desse rosa aqui! Rosa! Ótima escolha! Um, dois, três! Aqui está! O algodão doce lindo! Belíssimo! Saindo! Hum, e parece que tá muito saboroso! Quanto foi, filha? Olha, mamãe, como eu te disse, eu vou ajudar a minha amiga Jéssica! Então você pode me dar o quanto você puder! Ai, que lindinha! Deixa eu ver! Hum, eu tenho aqui 170 reais! Uau! Quanto é dinheiro! Muito obrigada, mamãe! Eu já vou guardar... Ah, eu já ia me esquecendo! Lembre-se, não pode comer muito doce! Ai, filha, pode deixar! Vou comer só esse, tá bom? Beijo e boa sorte! Obrigada, mamãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 375 reais! Tenho dinheiro suficiente pra comprar o presente da Jéssica! Jéssica, Jéssica! Eu tenho uma surpresa gigante pra você! Eu tenho certeza que você vai adorar! Feche os olhos e vem comigo! Fechar os olhos? Tá bom! Pode deixar que eu já ajudo! Os olhos... Por aqui, cuida! Aqui, entrou e... Pode abrir o olho! Uma bochinha! É pra mim, Maria Clara! Claro que é sua! Gostou da surpresa? Mas é claro, Maria Clara! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Maria Clara e Helena querem o mesmo vestido! A minha princesa favorita é a Branca de Neve! Ai, como eu fiquei linda! Maria Clara, que vestido lindo! É lindo mesmo, Helena! Então, Maria Clara, sabe o que acontece? Eu pedi o que eu quero vestir ele um pouquinho! Não, mas eu vesti ele primeiro! Não, mas ele é meu! Não, é meu! É meu! É meu! Não, é meu! Me dá! É meu! E stop! Por que vocês estão brigando, meninas? É que a Helena quer pegar o meu vestido! Não, porque esse vestido é meu! É não! É sim! Não é! É sim! Ei, meninas! Amigas não podem brigar! Tive uma ideia, meninas! Venham comigo! Uau, Henrique! Você tem uma madeira de costura? Tenho sim! E Helena, eu vou fazer um vestido igual o da Maria Clara pra você, tá bom? Eita! Prontinho, Helena! Tá aqui o seu vestido de branca de neve! Agora você tem um também! Muito obrigada, Henrique! Por nada! Sempre existe uma solução para os nossos problemas e não precisa brigar! É verdade! Helena, agora eu quero ver você com esse vestido! Deve ficar muito fofo! Veste, veste! É meu vestido! Prontinho! Você ficou uma linda princesinha branca de neve! Muito obrigada! Tive uma ideia! Ai, que pulseiras lindas! Devolvam minhas pulseiras agora! Mas essas pulseiras são minhas, Helena! Não são minhas! Eu achei que é meu! Não são minhas! São minhas! Não! É meu! É meu! É meu! Que toque! Meninas, vocês estão brigando de novo! É que a Helena quer tudo que é meu! Inclusive as minhas pulseiras! Não, mas essas pulseiras são minhas! Não! Não são minhas! Tá! Tá! Stop! Meninas, eu já falei pra vocês que amigas não podem brigar! Tire uma ideia! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Para as pulseiras dessas e para as duas! Que legal! E eu vou começar! E eu vou querer fazer amarelo! Eu vou ser rei! A vergonha! Uau! Quantas miçangas! Terminamos! Ai, ficou linda, né? Tá vendo, meninas, que brincar é melhor do que brigar? Você tem razão, Henrique! Helena, vamos brincar? Vamos! Puxa vida, elas nem me chamaram pra brincar também! Helena, o Henrique foi um ótimo amigo hoje! Foi sim, Maria Clara! E por isso eu pensei em fazer uma surpresa pra ele! Mas que surpresa! Vem cá! Você tem uma transata? Prontinho! Agora é só a gente chamar! Sim! Vamos chamar ele? Vamos! Mas de um jeito diferente! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Henrique! Na hora de brigar, elas sempre lembram de mim! Henrique! Meninas, brigando de novo, o que que aconteceu? É que a gente fez uma surpresa pra você! Surpresa? Que surpresa? Uma roupa de super-herói! Uau! Que roupa linda! Então, você quer brincar com a gente? Mas é claro! Eu quero, Helena! Peguei uma transata! Então me pegue! Eu sou o Flávio! Eu sou o Flávio! Eu sou o Flávio! Eu sou o Flávio! Vamos escorregar! Vamos! Galerinha, hoje nós aprendemos que não podemos brigar com os amigos! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Vamos brincar? Vamos! Vamos, menina! Uuuu! MC Divertida aprende boas ações com a máquina de suco e de brinquedos! Eu adoro brincar com molha de tabu! Uau! Que legal! Eu quero brincar também! João Pedro! João Pedro! Posso brincar com você? Mamãe, não! Eu vou brincar sozinho! Mas, João Pedro! Brincar com os amigos é muito mais divertido! E tem que dividir os brinquedos! Eu já falei, mamãe, não! 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 Brincar sozinho é muito melhor do que brincar sozinho! Isso não é verdade, João Pedro! Brincar juntos é muito mais divertido! Você pode brincar brincadeiras muito mais legais! Não! Brincar sozinho é melhor! Brincar sozinho é muito mais divertido! Hum, ótima escolha, hein? Mas tem um problema Problema? Sim, essa máquina de suco só funciona quando a gente faz boas ações E eu estava observando que você não foi um bom menino Mas o que eu fiz? Você não quis brincar junto com a Maria Clara e nem emprestar o seu brinquedo Maria Clara, você me desculpa É claro que eu te desculpo, João Pedro Muito bem, agora você pode ganhar o seu suco Eba, seu nome Pode ligar? Pode sim, Maria Clara Uau! Aqui está seu suco, João Pedro Hum, que delícia Obrigado, mamãe Agora eu vou brincar Madrinha, eu também quero um suco Você pode fazer um pra mim, por favor Você já fez uma boa ação hoje? Eu ajudei a mamãe a arrumar a casa, mas foi ontem Ah, deixa eu pensar, hoje, hoje, hoje Hoje eu não fiz nenhuma boa ação ainda, madrinha Então, o que você acha que pode fazer? Tomar um suco e levar outro pra minha vovó Porque ela adora Muito bem, é verdade E quais serão os sucos? O suco que minha vovó adora é o suco de goiaba E eu vou querer experimentar o de brócolis Achei bem diferente Certinho Aqui o seu copo E outro para a vovó Hum, yummy, yummy Que delícia Agora é o meu, madrinha de brócolis Ok, é só ligar a máquina Ai, ai, não era tão bom quanto eu imaginava Hum, já sei Madrinha, você pode me dar um outro copo, por favor? Tive uma ideia brilhante Mas é claro Se eu misturar um pouco de brócolis com goiaba Qual será o gosto? Vamos experimentar Hum, o cheiro é uma maravilha Hum, que delícia Tchau, madrinha Muito obrigada Olha, vovó Eu trouxe um suco pra gente lanchar Muito obrigado, minha letinha Sempre lembrando da vovó De nada, vovó Agora vamos tomar um suco? Vamos sim Tchim, tchim Uau, a fila do suco diminuiu Agora é a minha vez Tia Natália, Tia Natália Eu quero um suco Hum, mas não é fácil assim, não Você já fez uma boa ação hoje? Hum, é claro que não Só ganha suco quem faz uma boa ação Pode pensar aí O que você pode fazer hoje? Olha, é a cachorrinha da Maria Clara Será que ela tá com fome? Já sei A minha boa ação de hoje vai ser pra Maria Clara Ou melhor, pra cachorrinha dela Eu vou dar ração e água Já que ela foi pra casa da vovó, né? Ótima ideia, Henrique Vai lá e volta pra pegar o seu suco Tá bom, volto já Ô, Mel, se você tá com fome Pera aí que eu já vou pegar a comida pra você, viu? Prontinho, Mel Bom apetite Ah, você merece Um biscoitinho Fofinha O meu suco Prontinho, Tia Natália Fiz a minha boa ação do dia Parabéns, Henrique E qual vai ser o sabor do seu suco? Ah, já sei Brócolis, né? Brócolis Não, muito obrigada Eu prefiro uva Aqui está seu copo Uau Hum, que delícia Yummy, yummy Ufa Eu acho que as crianças aprenderam muito hoje MC Divertida e JP Querem a mesma slime Esse vídeo contém produtos Que MC Divertida ajudou a produzir Eu adoro brincar com slimes Slime, eu quero Não, João Pedro É minha Eu que estou brincando Não, você já brincou muito Agora é minha vez Sua vez não Minha vez Mr. Fof Eu brinquei 30 minutinhos Você brincou 2 horas 2 horas nada Você que fez 2 horas Entrega Mas o que está acontecendo aqui? O João Pedro A slime Está sua É você que me Chega, chega, chega Vocês não sabem Que não pode brigar? Sabemos sim, madrinha Então alguém pode me explicar O motivo dessa briga? É porque a Mara é clara Não deixa eu brincar Com a slime dela É mesmo Como você disse A slime é minha E eu não deixei Para vocês realizarem E se vocês conseguirem Completar todas elas Eu dou a slime Para vocês brincarem Aliás Eu vou dar mais slimes Para vocês brincarem Mas quais são as suas atividades? Maria Clara terá que Arrumar o quarto E dar comida para a Mel E o João Pedro Terá que fazer a tarefa de casa E lavar as suas roupas Isso é muito fácil Vai ser fácil Molada, molada Mas tem um porém Hã? Explique-se Vocês só ganharão A slime de volta Se os dois Completarem todas as tarefas Entenderam? Sim Entendemos Vamos Vamos Espero que eles aprendam Que quando fazemos As coisas juntos É muito melhor Hora de arrumar o quarto E me ser divertida Em ação Oh não Ai eu não consigo Se eu não completar a tarefa A gente não vai ganhar slime Maria não vai conseguir Maria deixa que eu te ajudo É mesmo? Com certeza Agora eu não consigo Colocar esse quadro Lá em cima Me ajuda Prontinho Está tudo certo Se você precisar de mim É só me chamar Ah muito obrigada João Pedro Organizar o quarto Cheque Essa é muito fácil Um mais Dois mais um É três Essa é fácil também É cinco Ah não Essa aqui eu não sei Eu nunca vou ganhar slime Ai tadinho Ele precisa de ajuda Ei João Pedro O que aconteceu? Eu não sei essa pergunta Pode deixar que eu te ajudo Ó Eu vou colocar cinco E você coloca três dedos Agora vamos contar Um, dois, dez, quatro, cinco, 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 seis, sete, oito Qual é a resposta? Oito Isso Coloca aí Oito E agora Essa Dois mais dois Tarefinha feita Toca aqui Tarefa de casa Cheque Melzinha Hora do seu papá Vamos Ai meu Deus Esse saco é meio grande Será que eu vou conseguir? Ai eu tenho que conseguir Senão a gente não vai ganhar slime Ai essa não E agora Até eu catar isso tudo A minha slime já era Tadinha Ela Eu preciso ajudar Eu vou te ajudar com a ração da mel Sério João Pedro Com certeza Obrigada Vamos lá Me são concluída Agora é a hora de lavar as minhas roupas Ai meu Deus Como é que liga essa máquina Ai eu acho que funcionou Maria Clara Maria Clara Ai meu Deus João Pedro Não é assim Vou te ajudar Você aperta aqui Aí você vira aqui E agora é só esperar Uhul Missão cumprida Vamos brincar de slime Já vamos Madrinha Já terminamos todas as tarefas Mesmo? Então agora vocês podem brincar de slime Olha o tanto de slime que eu trouxe pra vocês Eu quero azul Eu quero a verde Green Muito bem Então agora é a hora de Brincar Eu amo brincar de slime Eu também Desafio do cubo com a Maria Clara Ai meu Deus Eu tô presa Maria Clara Henrique Crianças O que que aconteceu madrinha? Eu tô presa aqui dentro Vocês precisam me ajudar Meu Deus Ai eu entendi tudo O que que você entendeu Maria Clara? A gente tem que fazer as tarefas Pra libertar a madrinha Mas a gente tem que ir rápido Porque senão Ela vai ficar Cheia de bolinhas É verdade Corre, corre, corre Isso mesmo Crianças Correm, correm Uau Quantos ovos coloridos E quantos animais Olha Henrique Mas parece que eles estão chorando É mesmo Maria Já sei Talvez eles queiram Ele no trenzinho Então talvez seja essa a tarefa Henrique Colocar os bichinhos Um em cada vagão Isso mesmo Vamos Vamos Aqui Henrique Esse é o porquinho Ah tem que ser o vagão certo Tarefa cumprida Não, não Henrique Está faltando uma coisinha A maquinista Tchau, tchau Boa viagem Bolinhas amarelas De novo Bolinhas vermelhas Crianças Rápido As bolinhas continuam caindo Marinha clara Quantas formas geométricas E quantas moncinhas Que fofinhos Mas esperem Henrique Eles estão falando Alguma coisa Oi crianças Eu estou com fome Eu também Podem me alimentar Eles estão com fome Talvez eles comam Essas formas geométricas Toma Maria Vamos alimentar eles Marinha Venha com a gente Não Maria Você está colocando Um bem errado Esse aqui É o lugar Do retângulo E o quadrado Fica nesse aqui Ah você tem razão Henrique Quadrado Laranja Orange Agora o último Círculo verde Green Obrigado De nada Monstrinhos Mara clara Missão concluída Isso mesmo Vamos para a próxima Vamos Bom apetite Monstrinhos Ah não De novo De novo não Azuis Crianças Rápido Me tirem daqui Mara clara Estamos em uma lavanderia Com várias máquinas de lavar E roupas E roupas Sujas Eu acho que eu já entendi a tarefa Vamos ter que lavar roupa Na verdade Você Henrique Eu? Você sim Tá bom Ei Henrique Espera Essa roupa é roxa Então tem que ser na máquina de lavar Por bom Ah tá Tudo bem Laranja Orange Calça azul Três e vamos Missão Cumprida Bom Henrique A minha madrinha Está em apuros Só temos tempo Tá bom Crianças Crianças Eu ainda estou aqui Qual será a próxima tarefa? Eu acho que é colher as frutas É verdade Você tem razão Olha lá Um carrinho É isso mesmo Essa tarefa vai ser fácil fácil Limão Maçã Como? Essa fruta é bem diferente Iberá Missão Cumprida Cumprida Ai ufa Ai obrigada meninos Vocês me salvaram De nada Madrinha Maria Clara e seus amigos Vigem fazer lindos vestidos de festa Ai solta Jéssica Não Não vou soltar Você vai ensinar Para a gente brincar Não Jéssica Eu preciso ir Eu já estou atrasada Não Jéssica Poxa vida A Maria Clara não quer mais brincar comigo Quer saber? Eu acho que ela não gosta mais de mim Ah O jeito É brincar sozinha Né? Oi Eu vim para a festa Ih Mas você não pode entrar Mocinha Por que não? Porque para entrar Precisa de fantasia Olha Olha Maria Você voltou Sim Jéssica Eu voltei Só que eu estou muito apressada Coricisa Maria Clara O que você está fazendo? Jéssica Eu preciso de uma fantasia Para entrar na festa E não vai ter que te comprar Então eu preciso fazer Não vai tratar Por favor Mas Maria Brincar É muito melhor Vamos brincar comigo Sim Estou muito Mas não dá Vai brincar Você Eu estou costurando Meu bicho Tá bom Prontinho Eu vou ficar uma Bela Princesa Ah Maria Maria Clara Agora Só pense em ir para a festa Nem quer brincar Comigo mais Agora sim Eu posso entrar Estou de fantasia Ainda não Você não pode entrar Ah Mas minha Você ainda precisa De um acessório De cabelo Ah Tá bom Eu já volto Maria Você voltou Para brincar Comigo Não 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 Jéssica Eu só vim Buscar um laço Porque na festa Não pode entrar Sem acessório Um cabelo Poxa vida Maria Clara Prontinha Maria Fica para brincar Comigo Por favor Olha Estou desenhando Você adora desenhar Eu sei Eu até gosto De desenhar Mas agora Não dá Meus amigos Estão me esperando É Eu acho Que a Maria Clara Tenho uma nova melhor amiga Posso entrar, né? É Ainda não Mas eu já fiz tudo Que você falou Vesti a minha fantasia E coloquei um adereço No meu cabelo Mas ainda Está faltando A maquiagem Ah Tá bom Eu já volto Sou eu e a Jéssica E ela está chorando Eu acho que eu não fui uma boa amiga Jéssica Você me desculpa Eu não sei que eu não fui legal com você É claro Maria Clara Vamos brincar? Mas tem a festa Já sei Você vai se arrumar E na festa Comigo Sério Eu posso Mas eu não tenho fantasia Eu também não tinha E eu fiz Vamos fazer uma fantasia Para você Agora Tá bom Maria Clara Vamos Vou pegar os tecidos Prontinho Já tenho o vestido Que lindo Jéssica Ah Não podemos esquecer Do acessório E da maquiagem Oi Eu e a minha amiga Estamos prontinhas Para a festa Sinto muito Vocês chegaram tarde demais A festa Acabou Como assim acabou? Não chora Mas eu queria tanto ir para a festa Já sei Ok Vamos nós mesmos Fazer nossa festa Adorei Vamos lá Jéssica Vamos Solta o sol Solta o sol Que gay Olha o sol Tá muito quente Olha o sol E aí E aí Tchau.